4 suspeitos foram presos em uma casa com várias motos furtadas ou roubadas e em processo de adulteração. Um dos bandidos tentou fugir, acabou caindo do telhado literalmente. Essa eu quero ver de perto, então roda aqui na minha tela diretora. Já não é a primeira vez que os policiais militares do JETOP dão bote nos integrantes dessa quadrilha. Em outras ocorrências, encontraram também motocicletas roubadas, furtadas e adulteradas. Dessa vez, os policiais estavam monitorando uma motocicleta que havia sido furtada na área de Águas Claras e ela estava dentro da residência. Quando os policiais chegaram para fazer a abordagem, 4 indivíduos que estavam lá dentro começaram a tentar fugir. Um deles, inclusive, se fantasiou de um meia-aranha, subiu no telhado, mas acabou caindo. Os outros foram detidos dentro da residência e as motos, 5 motos adulteradas foram encontradas no local. A gente já vem levantando informações há meses sobre essa quadrilha. É uma quadrilha especializada em roubo, furto e adulteração de motos. Em outras oportunidades, outras ocorrências, nós já havíamos apreendido outras motos, outros veículos, mas só na data de hoje a gente conseguiu levantar o endereço exato, onde a quadrilha fazia adulteração, era uma espécie de oficina. Conseguimos adentrar a casa e localizar todos os veículos que eram produto de furto e roubo e prender toda a quadrilha. Todos os elementos já têm passagens pela polícia, já são reincidentes, ainda mais pelos crimes de roubo, furto e receptação. Eles vão ser presos pelos crimes de adulteração de sinal identificador, receptação e associação criminosa. Dois deles assumem que as motos de fato são produto de roubo e furto e que eles utilizavam a casa ali para fazer adulteração do chassi, motor e placa. Enfim, esquentar a moto, como a gente diz no nosso jargão policial. Outros dois dizem que não tem nada a ver, que estavam ali mexendo no som do carro. Enfim, negam. Já é de praxe. Dois assumem e dois tentam a liberdade. Os elementos foram trazidos aqui para a delegacia, juntamente com as motos e vai ser investigado depois como que eles conseguiam acesso ao sistema para modificar as motos, esquentar as motos para depois colocá-las em circulação. Um fato estranho e lamentável que foi registrado nessa ocorrência foi a ação da população que agrediu os policiais. No dia de hoje, se não fosse a intervenção do nosso comandante, o Getop 30 Alpha, eles teriam conseguido arrebatar os presos das nossas mãos, teriam conseguido entrar na casa e tirado ali produtos de crime. E aí quando o Getop 30 Alpha chegou ao local, utilizou ali da verbalização, pediu para o pessoal se afastar, explicou que estava acontecendo ali uma operação policial. Ainda assim, eles continuaram de forma raivosa, vindo para cima da nossa equipe e aí foi necessário utilizar aí o recurso que foi o gás de pimenta. Def alerta. A verdade na lata.